Quais são os pontos negativos do metanol? Primeiro ponto negativo do metanol é que se tiver uma mistura pobre, uma mistura errada, você vai quebrar o seu motor, não vai ter perdão, beleza? Segundo ponto é que como eu utilizo uma taxa de compressão mais elevada, tá? Para aproveitar esse desempenho que esse tipo de combustível pode trazer para o meu motor, tá? O que acontece? Eu preciso utilizar peças forjadas, tá? Para me ter durabilidade. Eu posso utilizar, Otávio, com peças primeira linha, tá? Pode, pode utilizar sim, mas quando você... Se você está buscando mais durabilidade, aí é legal você usar uma biela forjada, um pistão forjado, beleza? Para quê? Para evitar as quebras, para evitar as quebras, certo? E ter um pouco mais de resultado nesse motor, um pouco mais de durabilidade nesse motor, beleza? Então eu já optaria por peças forjadas. Então é um ponto positivo, é um ponto negativo? Pode ser que sim para uns, pode ser que não para outros, beleza? Depende muito do seu projeto, porque as peças forjadas, elas têm um custo mais elevado, mas ela vai trazer durabilidade quando eu utilizo combustíveis, tipos de combustíveis diferentes no meu motor, beleza? Segundo ponto, tá? Negativo aqui do metanol. É o risco à saúde, tá? Ao manusear esse tipo de combustível, tem que ter muito cuidado, tem que usar máscara, tá? Principalmente quando você está fazendo a regulagem do seu motor, usar máscara ali para evitar que você respire os gases do escapamento desse tipo de combustível, que também é tóxico, tá? Então você tem alguns riscos à sua saúde, sempre utilizar luva, óculos, máscara, quando for manusear esse tipo de combustível, beleza? E segundo ponto é que como ele tem uma mistura, dependendo aqui se eu for deixar aqui, essa é a espequiometria, tá? Mas quando eu deixo essa lambda 1 aqui, certo? Nessa faixa de 6 por 1 aqui, eu tenho uma mistura pobre aqui nesse caso, tá? É uma mistura onde tem uma queima totalmente eficiente, mas é uma mistura pobre, tá? Então eu precisaria deixar um pouco mais rica essa mistura, talvez deixar aqui com 5 partes, 5 partes e meia de ar para uma parte de combustível, um exemplo hipotético aqui só para vocês entenderem, tá? Então o que acontece? Eu teria mais combustível do que oxigênio, então eu teria uma mistura rica. Só que no metanol, como eu já tenho uma mistura, já é, eu já tenho uma quantidade de combustível muito maior dentro da calor de combustão, isso pode acontecer, tá? Se eu tiver uma mistura muito rica no metanol, dele descer nas paredes do cilindro, tá? Por mais que eu tenha vendação dos anéis, tá? Vai descer uma certa quantidade de combustível para o óleo, tá? E o óleo, mesmo chegando na temperatura de 60 graus, ele não consegue evaporar todo esse combustível que desceu, então eu vou ter aquele óleo cinzento ali, isso é ruim, porque o óleo não vai fazer a função que ele foi feito para fazer, que é ajudar a manter a durabilidade, manter uma lubrificação entre as peças para não haver o desgaste das peças. Então eu vou ter um atrito maior quando eu tenho essa quantidade de combustível excessiva misturada com óleo. Então eu tenho um desgaste maior nas peças do meu motor quando isso acontece, quando eu tenho uma mistura muito rica no meu motor preparado, tá? Quando eu falo de descer o combustível, tá? Todo motor, ele desce uma certa quantidade de combustível para o óleo ali embaixo. Só que quando o óleo atinge uma faixa de 60 graus, aquele pouco combustível que desceu ali se evapora, tá? Então quando ele se evapora, o óleo continua mantendo a sua função dentro do motor. Agora quando eu tenho uma quantidade excessiva de combustível misturada com óleo, isso não é bom, eu perco as propriedades do óleo. O óleo já não consegue fazer a mesma função dentro do motor, então eu vou ter um atrito muito maior dentro desse motor. Então eu tenho que sempre analisar isso também. Estou usando o metanol, tá? Eu tenho que analisar se a mistura não está muito rica e se ela não está misturando ali com o óleo embaixo no cárter ali, beleza? Se o combustível não está misturando com óleo, beleza? Então essas são as vantagens aqui do metanol, tá? Na rua, tá? Usar na rua eu não aconselho muito você usar na rua, tá? Eu aconselho você usar em competição. Se você usa em competição, quer extrair mais desempenho, utilize o metanol. Nada te impede de usar na rua, tá? Mas eu aconselho você usar esse tipo de combustível somente, tá? Em pista, fechada, tá? Onde você tem um controle maior, onde você está usando a moto para extrair o máximo de resultado, o máximo desempenho do seu motor. Onde você tem um controle maior? Onde você tem um controle maior?